O estoicismo é caracterizado pela rejeição do prazer como padrão de felicidade e felicidade humana. O estoicismo adota a posição de que o sábio, o homem bom, o filósofo, é aquele que vive de acordo com a natureza. Ele teme apenas abdicar de sua responsabilidade moral. Ele não teme a dor, não teme a morte, não teme a pobreza, não teme qualquer um dos obstáculos da condição humana. Ele teme apenas decepcionar a si mesmo e ser menos do que um ser humano completo. E é através dessa compreensão profunda que podemos moldar nosso próprio destino. Ao seguir os princípios do estoicismo, encontramos não apenas a serenidade diante das adversidades, mas também a capacidade de forjar nosso próprio caminho rumo à felicidade duradoura. Siga-nos agora mesmo para continuar aprendendo e crescendo. Siga-nos agora mesmo para continuar aprendendo e crescendo. Obrigado.